Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o Cléodio Bueno, ele que é arquiteto, discípulo da Fraternidade Branca Universal, xamã crístico, palestrante, faz todas as vivências de xamanismo crístico na Pax há mais de 25 anos. E hoje ele vai estar falando sobre esse grande pajé nativo americano, o Toro Sentado, o Sitting Bull, parte 2, porque a semana passada não deu tempo de ele contar tudo, foi muito legal, aí eu convidei o Bueno para continuar falando sobre o mesmo assunto, que é para não parar na metade, porque é sempre bom nós conhecermos as histórias, principalmente a gente adora toda essa cultura nativo americana, tivemos a oportunidade de participar de várias conferências, eventos, pau-au-s lá nos Estados Unidos, e é muito bom a gente poder trazer todas as informações para todos vocês nesses momentos de transformação. Aqui está bem frio hoje, parece que o inverno voltou nesta nossa primavera, mas está tudo bom. A gente tendo saúde e trabalho, o tempo vai, passa e a gente está junto nessa irradiação e nessa frequência de luz. Olá família Pax, então eu quero lembrar que nós estamos vivendo um momento muito forte de mudança planetária, na outra sexta-feira, dia 19, tem um mega eclipse, que o próximo vai acontecer só daqui a 600 anos, e vai coincidir com o dia em que lá no sul da Índia tem aquela celebração, onde eles acendem uma pira, o fogo sagrado, para Shiva. Shiva destrói o mal para reconstruir o poder da iluminação, e vai justamente cair no mesmo dia, esse dia 19 de novembro. E a gente vai preparar esse momento no sábado agora, às 14 horas eu vou estar na Pax fazendo uma vivência, e também vai estar sendo transmitido via Zoom para quem tiver interesse. E amanhã, sexta-feira, dia 12, o Albano Macedo, que é engenheiro, astrólogo oficial da Pax, nosso amigo pessoal há tanto tempo, vai estar aqui comigo no Instagram, às 17 horas, falando justamente sobre o eclipse e a força dos grandes aspectos do dia 19 de novembro, tá bom? Então eu convoco todos vocês a estarem conosco. Lembrando que a Pax reabriu, de sexta e sábado, das 10 às 17, nós estamos abertos, domingos das 10 às 13, e vocês têm todas as nossas programações aí nas nossas mídias sociais. E hoje é dia de Lord Melchizedek, o grande ancião dos tempos, o senhor da sabedoria e da força da iluminação, do discernimento e da consciência. Ontem fizemos uma super live aqui com a querida Jane, e no sábado agora, dia 13, às 10 da manhã, a Jane Ribeiro vai estar lá no altar da Pax fazendo uma vivência, que também vai ser transmitido via Zoom. Então nós temos número limitado de pessoas lá na Pax, para as vivências presenciais, e quem quiser participar, que é de fora de São Paulo ou de fora do Brasil, participa via Zoom, tá bom? E estamos aí nessas energias de transformação planetária, relembrando que somos todos co-criadores, né? E tudo está nas nossas mãos realmente. É o final de um ciclo, aliás, é o final de um grande ciclo, e o início de um novo momento para todos nós. E é hora de nós estarmos reavaliando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o direcionamento das nossas escolhas conscientes, para que nós possamos mudar a nossa realidade e criar, assim, uma vida melhor e um mundo melhor. Eu conto com todos vocês. Dou sempre boas-vindas a todos que estão aí na família Pax, e vamos, então, convidar o Bueno para estar falando, nesse nosso momento aqui, sobre o Setimbulo. Tudo que está chegando aí, para compartilhar conosco toda a sua sabedoria e a sua luz. Vamos lá? Então, vamos aguardar. Bueno, yes, Deus se rei. Oi, tudo bem? Tudo. Estou aqui apanhando hoje, porque tive problema na internet. Então, está frio, chovendo, então, as coisas estão meio complicadas, né? Mas vamos fazer uma oração, então, para o Arcanjo Miguel, Carmen? Vamos todos fechar os olhos. Vamos lá. Vamos pedir as bênçãos hoje também, do meu Quisedeque, o 1111, para que todo mundo esteja alinhado, com o coração limpo, para o pulo do Tigre, né? Então, vamos lá. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade. Que a vossa proteção permaneça conosco, sempre por toda a nossa existência e na eternidade do nosso espírito. Nós o recebemos como um privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios, permitindo-nos que caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos, afastando de nós todas as ideias perversas e más ao nosso redor e as influências sombrias que possam pairar sobre nós. Fazei de nós um servidor da luz, que saiba discernir e compreender e nunca julgar. Ajudai-na em nossos dias ruins, materiais, espirituais, conscientes ou inconscientes, e nos proteja contra todos os males e os expulse de nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também. Permitir que a nossa inspiração, intuição, doação seja como a vossa espada, para dar-nos a proteção e a permissão da palavra do bem, da paz, do amor e da luz. Afastai de nós as pessoas que querem nos induzir a erros e as falhas, que o nosso coração esteja ligado ao vosso coração e à vossa energia. Que a nossa verdade seja a vossa verdade. Que o vosso escudo seja o anteparo das nossas má qualificações, do nosso ego em nossas ações. E fazei de nós um mensageiro fiel da suprema verdade da nossa alma. Arcanjo Miguel, protetor da humanidade, dos reinos e de toda a nossa Mãe Terra e de todos nós. que se cumpra e se manifeste aqui e agora e por toda a eternidade. Amém. Eu acho que eu tinha parado na dança fantasma ou eu estou errado? Eu tive um dia muito agitado essa semana, a coisa está meio complicada. Eu parei, eu acho que na dança fantasma, não foi? Foi. Foi na dança fantasma ou não? Foi na dança fantasma. Foi na dança fantasma. Então, o problema é que o touro sentado, ele tinha faculdades diferenciadas. Ele e o Grace Horse, que era o cavalo louco. Eles eram mais ou menos parecidos. O Grace Horse, o cavalo louco, que também era da tribo Siú, da Cotra, só que da questão do Zongala, das tribos do Zongala, ele realmente tinha uma conexão maior com a espiritualidade. A espiritualidade do touro sentado, vamos dizer assim, que ela era não tão profunda que nem a do cavalo louco, mas ele também tinha. E ele tinha a maneira de ser chamado de sonhador e de curandeiro. Ele tinha essas duas figuras junto com a do guerreiro. Então, fazia um tripé. Guerreiro, sonhador e curador. Ou curandeiro. Era mais para curandeiro, porque os americanos chamavam ele de curandeiro. A questão do sonhador, que foi vinculado a ele, ele tinha determinadas profecias. Ele via determinadas profecias na vida dele. E que, geralmente, essas profecias se cumpriam. E a questão do curandeiro era porque ele era mais ou menos visto como um médico, que sempre arrumava um remédio para o tipo da situação que a tribo ou alguém da tribo se encontrava. Dentro disso, as pessoas viam ele de uma forma diferenciada. Só que, tanto os curandeiros, as pessoas que tinham, vamos dizer assim, uma propensão ou uma faculdade da cura, sempre lembravam consigo uma bolsinha, aqui, que a gente chama de Medicine Bag, a bolsa medicinal. Mas também lembrava alguns outros artigos, como alguns pertences, dentro dessa bolsinha, que era não só para a sua própria cura, mas uma necessidade eventual para outros. Então, tinha a bolsinha da Medicine Bag, a bolsa de cura e de poder, que era uma bolsa separada, que sempre acompanhava ele. Eu não sei se eu disse a semana passada, mas teve um personagem nessa história toda que ele, na verdade, ele era um mistiço. Ele era um mistiço. Ele estava no Canadá e ele passou uma visão para as tribos Cheyenne, para as tribos Siú e para os Arapurá, que, se não se juntassem e não fizessem alguma coisa, toda aquela vida que eles tinham, todo aquele modo de vida indígena ia desaparecer. O nome do fulano era um tal de Luí Riel. Eu acho que era isso. Luí Riel. E ele desceu do Canadá para fazer isso. Ele foi, mais ou menos, uma pessoa que estava conscientizando os índios do que estava acontecendo naquele avanço que vinha do leste para o oeste e que a fronteira era vista aqui e não em cima com o Canadá e não embaixo com o México. Ela vinha do leste para o oeste. E tudo que vinha acontecendo do leste para o oeste era de prejuízo para os índios. Porque todos os avanços dos colonos ou dos brancos, como eles chamavam, acabavam ficando em reserva ou acabavam sendo dizimados nas lutas e nas guerras. Muito bem. Quando essas três tribos se juntam, Arapahô, Cheyenne e Siú, eles resolvem se unir e fazem uma dança para todos ficarem em harmonia sob o mesmo contexto para ver, então, até que ponto eles poderiam enfrentar os brancos. Foi feita, então, uma dança que se chama Dança do Sol. A Dança do Sol. Nessa Dança do Sol, o touro sentado ele fica 36 horas dançando a fio, sem parar. sem parar. E ele tem uma visão. Ele tem uma visão que eles vão participar de uma grande batalha e nessa grande batalha eles vão ser vitoriosos. Que todos preparassem, então, os seus armamentos de guerra porque estaria próximo e que seria uma grande cura para nações indígenas. Ele teve essa visão. muito bem. Depois dessa visão, logo na sequência, um pouco mais à frente, veio a grande batalha de Little Big Horn. deu em 1876 essa batalha. Nessa batalha, uma das pessoas que estavam comandando, porque foi mais ou menos coisa de uns 3 mil índios, mais ou menos, contra umas 500 pessoas do exército americano. só que o exército americano era de 750 pessoas ao todo. Só que eles foram... E agora? Travou, Buenichu. Buenichu, se você estiver me ouvindo, você sai e entra de novo. Que travou você. Família Pax, vocês estão me ouvindo? Eu espero que sim. Travou, Buenichu. Não consigo ouvi-lo agora. Ok. Acho que ele me ouviu. Vamos lá. A internet aqui também está bem devagar. Temos que ter paciência, né? Porque afinal... Máquinas, quando funcionam, maravilhoso. Quando não funcionam, a gente não pode fazer nada a respeito. Não é tão que esperar. A gente faz um mantra, um, e fica todo mundo aí na boa, né? Na sintonia dos seres de luz. Vamos lá. Ótimo. Vocês estão me ouvindo? Excelente. Então, vamos que bem. Oi, Romário. Tudo bem? Oi, todo mundo. Joyce, Maira, Tati. Tamo junto. Legal. Obrigada, Cláudia. Tá me ouvindo? Ótimo. Gratidão. Vamos esperar. Eu vou entrar novamente, se Deus quiser. Que a gente está conversando. Olha, vou lhe contar a internet ultimamente. Está dando um super baile em todos nós aqui. Eu espero que a gente consiga conversar. Porque é fascinante aprender sobre os índios latino-americanos, né? Então, vamos aguardar. Eu tirei a curso do Eno Tadinho. Ele não aparece ainda. De Bueno. Bom, família Paxi, amanhã, então, eu estou aqui com o Albano Macedo, às cinco da tarde. Ele vai estar falando sobre exatamente esse eclipse, mega eclipse, que vai acontecer na outra sexta-feira, no dia 19 de novembro. Estão todos aí para que a gente possa aprender e entender o que é esse momento que a gente está vivendo de escolha consciente e transição planetária, né? É realmente um ano muito especial, muito forte, 2021. e todos nós estamos precisando assumir a nossa responsabilidade e fazer as nossas melhores escolhas para que nós juntos possamos mudar a nossa perspectiva e criar uma nova egrégora a partir do fortalecimento do nosso caminho e da sintonia do poder maior da nossa luz. Meu som está baixo ainda ou será que é porque eu estava mais longe? Agora melhorou, apertei ali. O som aqui, o volume está no máximo. Eu espero que estejamos aí todos bem. Cadê o volume? Deixa eu ver o que está acontecendo. Quem que não entra para a gente conversar? Caiu a internet dele de novo. Espera aí que eu vou ligar para saber se está tudo certo. E eu quero convidá-los a estarem conosco nas próximas atividades, né? Vocês dão uma olhadinha aí em tudo o que está acontecendo. Nesse sábado, lá na Pax, às 10 da manhã, a querida Jane Ribeiro fará uma vivência na energia de Melquisedeque, já que hoje é dia de Melquisedeque, na parte da tarde, às 14 horas, eu farei uma vivência preparando o eclipse da semana que vem e também o Kartikai de Pan, que é o dia em que acende uma pira para Shiva no alto de uma montanha sagrada que se chama Arunachala, lá no sul da Índia. O festival é o Kartikai de Pan, que começou ontem, na realidade. São 10 dias de celebração. Então, vamos aguardar aí, estaremos na sintonia. E no sábado, agora, o Mestre Saint-Germain marcou essa vivência presencial na Pax. São lugares limitados e quem quiser, participa via Zoom também, tá bom? Opa, não, eu estava falando e de repente você sumiu e eu sumi junto. Ah, você nem desligou. Travou você? Tá bom. Não, não fui eu que travei, não. Tá, então... Eu estava vivendo aqui. Tá bom. Bom, até onde eu parei? Você parou aqui, o Toro sentado dançou 36 horas e teve uma visão. Aí congelou. Aí congelou? Então tá bom. Se congelar de novo, me avise, né? Ou você não me chama de novo, porque senão fica complicado. Eu não sei quando cai. E aí o que aconteceu? Ele dançou as 36 horas, ele teve uma visão e nessa visão eles teriam uma grande vitória. Eles teriam uma grande vitória. Todo mundo entrou na dele, porque já sabia como é que ele era, ele tinha essas visões, sabia como é que era a coisa, então todo mundo se uniu diante da visão dele e ele pediu que todo mundo se preparasse, arrumasse as armas e ficassem tudo pronto na espreita que a coisa estava próxima. Alguns dias depois, a cavalaria americana, com aproximadamente 750 soldados, se divide em três em três em fileiras. uma comandada pelo Custer, uma comandada pelo cunhado dele que era o Major Reno e outra comandada por um tenente, que era a subalterna dos dois. Ele fica com 275 pessoas, aproximadamente umas 300 pessoas, o cunhado fica com praticamente umas 100, 120 pessoas e o restante contorna o vale de Big Horn, Little Big Horn, para poder dar apoio enquanto eles atacam de frente e o resto da cavalaria viria por de trás. O Reno atravessa o rio do Little Big Horn e ataca a tribo com poucos soldados. ataca mulheres, crianças e os guerreiros que estavam lá. Quando o Custer vai atravessar o rio, os índios já estão preparados e olha de frente para o outro lado e vê o Custer. Só que eles reúnem rapidamente de 1.500 a 2.000 índios, que eles tinham 3.000. E já vão para cima do Custer, atravessando o rio. O Custer não chega a atravessar o rio. Porque o Reno veio de um lado, o Custer vinha do outro e o resto da cavalaria vinha por aqui. Eles iam atacar em três frentes. O que os índios fizeram? Foram para cima do Custer antes dele atravessar o rio, o Custer sobe uma colina. Os 1.500, quase 2.000 índios vão atrás dele. Os outros 1.000 vão atrás do Reno, que atracou a tribo e se mandou fugir. E a cavalaria ficou esperando que alguém desse algum comando, o Custer desse um comando ou o Reno desse um comando para poder atacar o resto. Só que essa comunicação não veio. Entendi. Então o resto da cavalaria ficou quietinha. Os índios foram para cima do Custer e exterminaram a sétima cavalaria. Exterminaram. 275, quase 300 mortes. Não ficou ninguém vivo. Só um cavalo ficou vivo. Só um cavalo. Bom, o Reno aconteceu a mesma coisa. Dos 100, 120 e poucos homens que foram, 98 para 100 e pouco morreram. O resto se mandou. Fugiu também dessa batalha. Bom, isso nos Estados Unidos estourou como uma bomba. Estourou como uma bomba. por quê? Porque os Estados Unidos nunca tinham sofrido uma derrota para os índios tão vergonhosa como essa. Então, o que que fez? O presidente, nessa época, era o presidente Ulisses Grant, que tinha sido general vitorioso na guerra civil entre o norte e o sul. E ele, praticamente, estava entrando no segundo mandato. Ele pega os dois generais mais fortes que ele tem, que é o Sheridan e o Sherman, manda os dois irem para a fronteira e fala assim, acaba com a brincadeira lá. Nisso, o touro sentado se manda e vai para Montana, vai para o Canadá, para Alberta. O cavalo louco é preso. O gayo é morto numa outra batalha. Então, só sobra o touro sentado. Mas não se rendeu. Está lá no Canadá. No Canadá, passa fome, passa frio, passa doença. Fica lá, aproximadamente, uns três anos. Os que tentam fugir, ele se chicoteia ou mata. Ele mesmo faz isso. porque rouba o cavalo de outras tribos. A polícia montada vai atrás dele, manda ele consertar que você não vai expulsar ele do Canadá. Bom, chega uma hora e ele não aguenta o frio, não aguenta a fome, não aguenta a doença, não aguenta a chiadeira do povo dele e fala assim, todo mundo junta as coisas que nós vamos voltar para a nossa reserva, o nosso território. E volta. quando ele volta, ele é praticamente o último chefe indígena a entregar a arma, porque o Nuvem Vermelha já está preso, alguém foi morto em combate, o cavalo louco foi assassinado, então, praticamente, só sobrava ele, não tinha mais ninguém. E ele vai para a reserva. ele quando chega lá na reserva, ele chega na reserva de Standing Rock, Standing Rock. Só que essa reserva, ela é um pouco dividida, porque como eles estão na Dakota, então, tem a Dakota do Norte e a Dakota do Sul. Entre uma divisa e outra, fica essa reserva indígena, então, ela pega um pouquinho do Norte e um pouquinho do Sul. Uma hora, ele está na do Norte, uma hora, ele está na do Sul, porque para o índio as coisas não existem divisas, é só para os brancos que existem divisas. Bom, mas ele está lá, mas ele está lá, se submete a determinadas coisas, até que ele é considerado, então, um prisioneiro, chega o Búfalo Bill e fala assim para ele, o Búfalo Bill era um grande caçador de búfalo, já tinha praticamente quase exterminado todos os búfalos que existiam na região, tanto é que um pouco dessa briga toda e de todas as outras batalhas que aconteceram até 1876, era em função disso, conforme a fronteira ia ficando maior e os índios diminuindo, o modo de vida deles também ia desaparecendo, porque eles dependiam do búfalo, do bisão, para tudo, da carne, da pele, dos chifres, dos ossos, eles dependiam de tudo, para fazer as cabanas, para fazer as roupas, para comer, para fazer alguns utensílios que eles necessitavam, eles dependiam do búfalo para tudo, sendo que tinha outros animais também, tinha o veado, tinha o cervo, tinha a alce, tinha os lobos, tinha os cães, mas não era suficiente, eles necessitavam dos bisões, dos búfalos, mas já estava sendo exterminado, porque o pessoal matava por esporte, não comia a carne, pegava a pele e negociava a pele. Muito bem, então o que acontece? Todos os tratados que tinham vindo anteriormente, todos não foram raros, todos não foram raros. Os índios faziam os tratados na confiança da paz e eles manterem o seu modo de vida, manterem os seus animais, as suas reservas, os seus territórios para caça e manter o seu povo. O branco, o colonizador, não, ele vinha numa marcha de conquista, não só de território, mas eles queriam uma nação que viesse do Pacífico, viesse do Atlântico até o Pacífico. Então, tudo que tivesse na frente, eles passavam por cima. A única reserva que restava para eles, que era deles no tratado, era Black Hills. Um lugar, inclusive, sagrado, porque lá tinha o cemitério Siú dentro da Black Hills. Só que, com esse avanço da colonização, o que acontece? Se descobre o ouro. Aí, o negócio vai que nem fogo, né? Pega que nem fogo. Vai para tudo quanto é lugar e aí, aqueles que estavam vindo em um certo número, de repente, é um enxame de gente para minerar e ficar rico. Aí que é criado aquela cidade de Deadwood. Deadwood, que, inclusive, tem um filme e tem uma série a respeito, que é justamente na Dakota, aonde se faz uma cidade ali, aonde ficam os mineiros ali e ali começa a crescer, então, uma hegemonia na caça ao ouro. Diante disso, é feito, então, uma coisa que se chama a dança fantasma. tinha dois xamãs peiúte que eles eram meio... Xamãs já não eram meio certo da cabeça, né? E aí, os dois tinham uma... um conceito e tinham sido tentados se cristianizados. cristianizados. Eles tinham uma visão de Cristo que foi associado à espiritualidade que os índios tinham. Então, eles faziam uma dança fantasma, uma dança entre as tribos que se chamava dança fantasma e tinham dois. Um chamava-se Vodes e Vobi e o outro, que era mais famoso, se chamava Vovoka. Vovoka. Esse Vovoka disse e contou para as tribos que o seguinte, que estava vindo um Messias, que o Messias tinha ressurgido entre eles e que ele tinha voltado das cinzas para recuperar toda a nação indígena e que nessa batalha que ia haver para esse ressurgimento novo das nações indígenas, nenhum tipo de mal ia acontecer para ninguém. Que nenhuma bala ia atingir ninguém, que nenhuma flecha ia atingir ninguém, que nenhuma espada ou baioneta ia atingir ninguém, que ninguém ia morrer de machadinha ou de facada, nada. eles pregavam através dessa dança uma visão, uma profecia e a dança era um pouco diferenciada da dança do sol e isso começou a se alastrar, foi passando de reserva em reserva, de território em território e o que que acontecia? Alguns fugiam das suas reservas para ir para esse lugar da concentração de estar os dois chamãs para ouvir eles. Então ficavam todos sentados ou em morro ou de longe, todo mundo ouvindo as profecias dos dois, principalmente do vovoca. O touro sentado ficou na dele. O touro sentado ficou na dele. Depois que ele participou dos shows, do Buffalo Bill, ele ficou nesses shows durante quatro anos, ele ficou viajando pelos Estados Unidos, foi até para a Europa. Ele era um dos agentes principais, aonde a cavalaria vinha, ia atrás dele, dava tiro, ele também dava, tudo de mentira, ele virou quase que um ator, ele ficou famoso. Quando ele voltou para a reserva, ele era quase que um astro. Então ele dava autógrafo e cobrava um dinheirinho pelo autógrafo, tirava a fotografia com as pessoas, ganhava um dinheirinho, mas ele morava numa casinha meio distante. Ele morava numa casinha meio distante. O restante da tribo morava um pouco mais longe de onde ele morava, pegando um pouco da Dakota do Sul e do Norte. Ele morava na Dakota do Sul, em Stanley Rock. Mas os outros moravam um pouco longe, aonde tinha suas cabanas e viviam de um modo antigo. Ele já estava numa cabana de madeira, que tinha quarto, que tinha um ou dois cômodos. Ele e a família, um pouco distante de onde estava a tribo. E do outro lado estava a reserva, aonde ficavam todas as dependências dos colonos quase que virando uma vilinha. onde estava ali a agência indígena, onde eram distribuídos cobertores, alimentação, era distribuído medicação. E o agente indígena recebia e cuidava como se fosse um mini-prefeito da reserva. E o touro sentado está na dele. O touro sentado está na dele. Só que a dança fantasma vai crescendo. Ela vai crescendo. Até que chega ao ouvido do governo e chega aos ouvidos do agente indígena que a coisa pode ficar perigosa. Por quê? Porque se os seus índios se juntam novamente, eles iam fazer um time de guerreiros quase dos mesmos três mil que eles derrotaram o Custer. E aí não ia ter reserva, não ia ter ninguém. Mesmo os soldados que estavam dentro da reserva não iam conseguir mantê-los. Então, o que fez o agente indígena quando entrou em contato com o governo? Pediu reforço da cavalaria que veio de Forte Lara. Pediu reforço da cavalaria e a cavalaria veio. Já estava pronta porque aquele lá era um lugar já meio com um X, o pessoal já tinha fortificado bem a região. mandou um bom exército. O exército chegou e ficou mais ou menos dentro das condições da autoridade do gerente indígena da reserva. Só que dentro da reserva indígena existiam soldados também. Só que a maioria desses soldados eram índios vestidos com uniformes da cavalaria. Eles estavam servindo de guarda para mostrar para a união, para mostrar para o governo que eles estavam se tornando pessoas civilizadas, que eles estavam honrando o livro e que eles estavam dentro da norma. Então, eles faziam tudo direitinho. Dentro deles tinham sobrinhos do touro sentado, tinha o irmão do touro sentado, tinha primo do touro sentado, tudo ali uniformizado. Inclusive, quando ele chega para entregar a arma, quem vai receber ele é o irmão fardado. Ele olha para o irmão e fala, pô, o que é isso? Ficou doido? Você é índio, você está aí de soldado, você mudou de lado? Mais ou menos como se ele pergunta isso para o irmão quando ele vê o irmão ali de soldado. Bom, mas ele está lá na cabaninha dele. ele está lá. Aí o agente indígena fala para o reforço que chegou, escuta, nós precisamos acabar com essa história aqui, porque isso daqui vai crescer de tal maneira que a gente não vai conseguir mais organizar. E isso daqui, se eles fizerem um levante, como eles estão prometendo, através da profecia, da dança fantasma, isso aqui vai virar um rio que não vai ter uma cor boa. Aí os caras falam, olha, nós não vamos lá. É melhor chamar os soldados índios e pedir para chamar o touro setado para que ele venha até nós e explique quem é esse Messias ressuscitado e o que significa essa profecia. Os caras falaram, tudo bem, nós vamos lá, só que tem um negócio, vocês têm que trazer ele. Se ele não vier por bem, que ele venha por mal. Mais ou menos isso a conversa. Os caras foram. Quanto isso, o agente indígena falou para a cavalaria. o restante vai lá para a tribo que estava mais distante depois do rio quase pegando já a Dakota do Norte e fica lá. Porque se der alguma coisa o touro setado e ele fugir para lá, ele vai arrebanhar todo aquele pessoal que está na tribo. Então, os soldados índios vão tentar pegar ele, mas se ele fugir, alguém tem que estar lá já na tribo para secar. Porque senão uma coisa vai virar uma bagunça que ninguém vai entender mais. Ok, ok. Os caras foram. Quando chegaram lá na casa, que é de madeira, tudo direitinho, do touro sentado, ele estava dormindo. Um dos caras que era soldado índio, mas não era parente nenhum dele, entra na casa sem bater, sem nada, porque é índio, entra na casa e ele está deitado. Ele está deitado conversando com um dos filhos dele, o Rocai, com um dos filhos dele. Os caras pegam ele e falam assim, vem para fora. Ele fala, mas por quê? O que eu fiz agora? Vem para fora. Não, mas eu não quero sair. Era para levar por bem ou por mal. Os caras juntam na gadeia dele, arrancam ele para fora da casa e põem ele de joelho. Os que estavam próximos e moravam perto da cabana deles ou eram familiares, logo se juntaram. Ele quieto, ele quieto, e os caras começam a conversar ali, não, tira a mão do Toro Setado, tira a mão do Toro Setado, o que é isso, o que é aquilo, tira a mão de mim. E começa uma briga entre os soldados índios, os familiares do Toro Setado e mais os amigos do Toro Setado que foram chegando para ver o que era aquilo. Era logo cedo isso, era logo de manhã. nessa conversa toda, o Toro Setado, ele está ajoelhado, praticamente, no chão, aquela conversa toda ali, e ele quer se levantar, e um dos índios, que é soldado, manda ele sentar, ele não quer sentar, o cara manda ele sentar. O cara puxa o revólver e fala assim, fica quieto aí, senão você vai rodar. O próprio índio faz isso no índio. e põe a arma já engatilhada. Nisso, está aquele diz que diz que o resto dos parentes, aquela confusão toda ali dos amigos, aquela coisa toda, tem um tiro. Houve-se um tiro no meio da confusão. Nisso, o Toro sentado olha assim a distância e vê um cavalo. Um cavalo que aparece na imagem dele assim, que é citado nas biografias, vê um cavalo, o cavalo dá uma empinada, ele percebe. O cavalo ele tem a forma de se mostrar um animal de poder. Mas grande parte do inconsciente desse cavalo de poder, que significa o próprio poder, o cavalo, ele também significa transformação. O cavalo, cada vez que ele aparece na frente ou se mostra na frente de alguém, mostra que haverá uma transformação na vida da pessoa. Naquele momento, o Toro sentado já entende o que vai acontecer com ele. E naquele tiro vazio que acontece no meio da multidão ali, o cara que está ali falando para ele não levantar, se assusta e puxa o gatilho e dá um tiro na cabeça do Toro sentado. ele vai embora. Ele vai embora ali na hora já vira um pandemônio. Aí quem está com arma ali já tira no outro soldado índio, já tira no outro soldado índio. Na mesma situação, na mesma hora, a cavalaria está lá na tribo. Manda todos os guerreiros ficarem perfilados, só os guerreiros. Existem mais ou menos de quatrocentas a trezentas tendas no lugar. Para você ver quantas famílias e quantas pessoas tinham lá. Pede para eles ficarem perfilados e falarem assim, devolvam todas as suas armas. Porque eles ainda tinham algumas para caçar búfalo, alguns tinham vindo do Canadá, ainda estavam armados. Devolvam todas as suas armas. Queriam que eles ficassem sem armas. Um dos guerreiros levanta a mão e fala assim, nós não temos armas. Nós estamos desarmados. Aí um dos soldados entra lá numa das cabanas, vão entrando em umas cabanas e vem com fechos de rifles na mão e coloca na frente do comandante. Fala, é assim que vocês estão desarmados? Aí pede lá para o sargento, revistem eles para ver se eles não têm nenhuma arma. Aí começa a fazer a revista um por um. Só que chega num determinado fulano, ele está com uma arma debaixo do casaco dele. Aí vai um soldado e pega a arma do cara. O cara puxa a arma e põe de novo debaixo do casaco. O cara tenta tirar e ele puxa a arma de novo. Aí o cara fala assim, ele não está entendendo, ele não está entendendo. Ele é surdo e mudo. Quando o cara fala isso, o amigo dele que é índio fala isso, a arma também dispara e mata o sargento. Nisso, o resto do exército está tudo perfilado na frente dos guerreiros e começa a fuzilar todo mundo sem arma. O que acontece com as mulheres, com as crianças? Sai tudo no campo. É planície. Lá é lugar de planície. Aioa, Dakota, Jacota, Kansas, Missouri, tudo ali é planície. Eles saem, então, na planície que está em volta das tribos, o exército pega os cavalos, estão com metralhadoras, estão com rifles e de onde estão começa uma matança geral, mesmo em quem está fugindo. Geral. E dizima, praticamente, a tribo inteira do touro sentado. dizima a tribo praticamente inteira do touro sentado. Isso tudo aconteceu no dia 15 de dezembro de 1890. Então, nesse dia que o touro sentado foi embora, praticamente a tribo dele, que era dos rinquipapas, também quase que desaparece. Eles eram em volta de mais ou menos quase 2 mil, 2 mil e poucas pessoas, quase próximo dos 3 mil, acaba em torno de 571 pessoas só que sobram da tribo, então, dos rinquipapas. Sobra apenas 571 pessoas depois que o touro sentado deixa desistir. Então, dessa forma, o touro sentado deixa um legado de todas as batalhas que ele teve, de tudo que aconteceu na vida dele, ele deixa um legado de resistência ao modo de vida dos índios norte-americanos, deixa um pouco de sabedoria escrita, aquela história que a gente ouve muito, fala assim, você tem, você, dentro de você tem dois cães ou dois lobos, ele dizia isso para ele, dentro de mim tem dois lobos, aí as crianças perguntavam, e eles estão brigando entre eles, eles estão lutando entre eles, eu olho para um, olho para outro e vejo eles brigando, lutando, e ele contava isso para as crianças, e as crianças perguntavam, mas escuta, qual dos dois vão ganhar, qual dos dois vão ganhar, porque o índio tem muito disso, de vitória, de conquista, de glória, ele falava para as crianças, aquele que eu alimentar mais é que vai ganhar, né, então essa história é dele, essa história é do touro sentado, outra que ele falava é o seguinte, não são necessárias muitas palavras para dizer a verdade, também é dele, não são necessárias muitas palavras para se dizer a verdade, ele falava muito pouco, em todas as reuniões que eles iam, com os brancos, ele praticamente ouvia mais do que falava, mas quando ele falava era para por um ponto final, e aí todo mundo seguia ele, né, outra coisa que ele falava e que ficou é que o homem branco sabia fazer de tudo, qualquer coisa que o homem branco pensasse, ele fazia, mas o homem branco não sabia era distribuir, o homem branco não sabe distribuir, ele faz tudo, tudo que ele pensa, que ele cria, mas ele não distribui isso, como os índios sempre fizeram, um matava o búfalo, não era a carne de quem matava, a carne era de todos, entendeu? Do búfalo era de todos, a pele era dividida para quem precisava mais, era dividida entre todos, e ele chegou numa das visitas que ele fez, ele foi até o general Grant, os quatro maiores chefes da época, no tratado de Laramie de 1868, ele chega para falar com o presidente Grant no primeiro mandato, e vai ele, vai o urso veloz, vai o calda malhada, e vai o nuvem vermelha, vão os quatro principais chefes, e lá ele fala para o presidente, presidente, que tratado os brancos guardaram que o homem vermelho quebrou? Qual o tratado que os brancos guardaram que o homem vermelho quebrou? Aí fica todo mundo em silêncio, ele fala assim, nenhum. Aí ele fala de novo para o presidente, que tratado que o homem vermelho nos deu e que eles mantiveram? aí fica todo mundo em silêncio, ele fala nenhum. Então, todos os tratados que foram feitos, quem quebrou foi o branco. Todos os tratados que foram feitos, quantos brancos mantiveram? Nenhum. Nenhum. Então, ele queria mostrar para o presidente que eles estavam a favor da paz, mas a paz que ele queria, a paz que ele queria, era a paz do modo de vida que eles tinham. Eles queriam caçar, eles queriam o modelo de vida deles intacto, e eles não tinham paz, porque cada vez mais essa fronteira se aproximava do Pacífico, e cada vez que se aproximava do Pacífico, o modo de vida deles era aniquilado. Tem um legado que ele deixou em 1855 por presidente Franklin deixa eu ver se eu tenho aqui escrito em algum lugar, viu? Franklin Pierce, que era o presidente dos Estados Unidos em 1855. Ele já era meio famosinho nessa época. Ele, o auge dele, e ele que se tornou famoso para todos os índios, ele tinha por volta mais ou menos de 26 a 28 anos. E tudo que os brancos faziam, o exército fazia, os colonos faziam, era no sentido sempre de tratar ou de comprar as terras e pôr eles um pouco mais para frente ou de colocar eles em reserva, que daí eles pegavam e mudavam de lugar porque ninguém queria ficar aprisionado, eles queriam liberdade, até que vem aquele Luiz Riel e dá uma consciência meio político, faz a cabeça dos índios, que eles têm que se unir, porque senão eles vão para o paleléu de um jeito ou de outro. Arapahou, Cheyenne e Sioux então se unem. E aí tem aquela grande vitória de Little Big Horn. Essa carta que o touro sentado faz, ela é maravilhosa. Qualquer um pode ter aí, é só entrar na internet e ver, que no final ele diz o seguinte, quando a última árvore for cortada, quando o último rio for poluído, quando o último peixe for pescado, aí sim eles verão que dinheiro não se cobre. Ele termina a carta dele, presidente Franklin com essas palavras no final e assina Tatanka Yantanka, que é o nome dele índio, que na verdade é o touro sentado da tribo dos Lakotas, da nação Lakota e daí ele se torna o maior ícone junto com o cavalo louco da nação Sioux, vamos dizer assim. dos últimos a desaparecerem como uma nação de verdadeira e de respeito. Tem alguma coisa assim que alguém gostaria de saber que ficou para trás? Se bem que a parte 1 ficou gravada, quase que a gente vai na parte 2 aqui, quase que não termina, eu tive que cortar algumas histórias pelo caminho, porque senão a gente não ia conseguir concluir. Mas se algumas pessoas tiverem alguma dúvida e eu puder esclarecer. Olá, família Pax, alguma dúvida? Perguntas para o Bueno? Ele está disponível para respondê-los. E amanhã eu estou aqui às 5 horas conversando com o Albano Macedo sobre o próximo eclipse do dia 19, que é a outra sexta-feira. Espero vocês. Olha, é muito legal, eu não sabia que essa frase do touro sentado, eu adoro essa frase. A que frase? Poluir o último rio, cortar a última árvore. esse daí, isso é o final de uma carta. A carta tem mais ou menos umas 3, 4 páginas. Então, tem muito disso. Eles querem comprar a terra, mas eles, de quem é a terra? Então, a carta tem muitas indagações, só que no final ele faz essa observação e é colocado, né, uma pena junto com essa carta, que é praticamente a assinatura dele, porque ele, em 1855, ainda não tinha ido para o show, não sabia dar autógrafo ainda, né? Só depois do show do Buffalo Bill que ele começou a dar autógrafo, né? Inclusive, o autógrafo dele, a letra do autógrafo dele é, inclusive, bonito. Standbug, ele escreve, é bem, bem assim, tipo de artista mesmo. Muito legal. Estão agradecendo por você compartilhar a história, estão agradecendo por você compartilhar a história, estão perguntando como é que ficaram os índios depois disso e a Deise está dizendo que te ama. Beijo, Deise. Tá bom. Obrigado, filha, beijo para você também. Os índios, na verdade, esse é o canto do cisne, né? Porque lá em cima, nessa fronteira, vamos dizer, chamada fronteira do norte, que fica no caminho leste, ela praticamente, ela desaparece, ela fica livre para o avanço do colono, do branco, chegar até o Pacífico. Eles chegam no Pacífico através do óleo. Eu te falei, eles conseguem dominar as rochuosas, eles passam pelas rochuosas, lá pelo pico, tudo nevado, eles conseguem passar, atravessar, fazem uma trilha e põem a bandeira americana quando chegam na praia do Pacífico, no óleo. Então, ali fica a trilha, chamada a trilha do óleo. As outras conquistas se dão pelo sul, mas fazendo também a mesma coisa. Eles vão ganhando o território em Lusiana, eles vão ganhando o território no Texas, eles vão ganhando o território. Até que eles armam uma guerra contra o México. o México que estava em guerra com os índios, os americanos falam, meu, vamos pra cima desses caras. Os mexicanos falam, pera um pouco, porque eles não conseguiam chegar pelo sul no Pacífico, porque na Califórnia o exército mexicano era muito presente, era muito forte e já se sabia o que os americanos queriam. então o que que o presidente americano imaginou? Eu vou fazer uma guerra contra o México. Eles já estão penando pra ganhar a briga com os índios lá na fronteira. Eu vou pra cima deles agora. Conforme o exército americano vai pra cima do México, o que que o presidente mexicano fala? O exército que está na Califórnia fala, vem pra cá, porque eu não aguento ele sozinho, sem vocês isso eu não aguento. Os americanos muito vivos, em vez de descer pro sul com a tropa total do exército americano, se dividem em duas línguas. Uma vai pro sul, pro México, a outra vai direto pra Califórnia que já não tem mais ninguém. E toma a Califórnia e faz um acordo daí. Quando está na fronteira com o México antes de invadir, os caras falam, vamos fazer um acordo então. A gente não briga com vocês, mas nós também não vamos sair da Califórnia. O cara coça a cabeça, fala, mas a Califórnia é nossa. O México fala, mas a Califórnia é nossa. Bom, ou vocês brigam com a gente ou podemos fazer um acordo. Que acordo? A gente compra. Eles já tinham comprado a Louisiana dos franceses. Porque muita coisa eles iam comprando pelo caminho, porque tudo não era deles. vende a Califórnia para nós. Aí os mexicanos com as cabeças falam, bom, melhor um mau acordo do que uma boa briga. Falaram, vamos vender então. Quanto que vocês estão pedindo? Nós estamos pedindo tanto. Está aqui o que vocês estão pedindo. Agora a Califórnia é nossa. E a Califórnia é anexada aos Estados Unidos e eles chegam também pela Califórnia do Pacífico. Então fica depois Washington, Oregon e a Califórnia fazendo todo o contexto do Pacífico. Enquanto todos os outros três estados estão do lado do Atlântico, que é os três estados praticamente que fazem a independência americana. agora tem que se lembrar o seguinte que Chicago, Nova York, St. Louis e todas as grandes cidades americanas eram tribos dos índios americanos. Os índios moravam em Chicago, os índios moravam em Nova York. Aí quando os brancos vão dominando eles aproveitam aquilo que existe e para expandir e dar as grandes cidades. Muito bom. Oi. Dois minutos. Qual é a sua mensagem final? Então eu quero que todos tenham agora que eu vi que deixou o cabelo solto. Eu quero que todos tenham um dia feliz, o 1111 de Melquisedeque, lembrando que hoje a numerologia é nove, final de ciclo, que no dia 12 do 12 a numerologia vai dar 11 e no dia 21 do 12 a numerologia vai dar 11 iniciando um processo de transição que começou em 2012 que nesse ano completa nove anos mas que no ano que vem vai se complementar dez. Ou seja, um dando início ao primeiro ano de uma colheita de tudo isso que nós plantamos nesses nove anos por enquanto nós só fizemos o pulo do gato agora vai vir o pulo do tigre que é uma aceleração que a gente chama de aceleração quântica que todos tenham resolvido todos os seus problemas não tenham deixado nada em tendência e que até 12 de 12 ou 21 de 12 todos estejam praticamente concluídos aqueles que já concluíram todas as suas vidas sejam sociais econômicas sejam suas coisas de relacionamento amizades financeiras de trabalho deixem tudo mais ou menos pronto ou encaminhado para a solução para que no próximo ano a partir do dia 21 de março quando se inicia verdadeiramente o ano para todos nós que será o ano 6 o ano 6 20 22 mais somado ao ano pessoal de cada um que é dia e mês de ano de nascimento veja qual é a sua colheita que vai ser dado no ano que vem um beijo no coração de todos um final de noite maravilhoso e gratidão cara gratidão gratidão principalmente para aqueles que nos acompanham e estão aqui com a gente paz no coração muito amor muito a luz e que todos tenham muita saúde muita proteção e trabalho porque hoje em dia todos nós precisamos amém obrigada abuero beijo gratidão namastê família Pax amém 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 Obrigado.